A Gá caminhou e parou num deserto, ela quer esquecer tudo o que viveu, ela quer esquecer de onde veio, ela quer esquecer o tempo que Sarah humilhou, ela quer esquecer tudo e foi para um deserto. Ela quer morrer, achou uma fonte de água e parou do lado, ela não quer morrer, ela quer ficar por ali, ela não quer morrer, ela está do lado de uma fonte de água, ela só quer o último banco para ninguém olhar para ela, ela não quer morrer, ela só anda dizendo que não canta mais, que não ora mais, que agora vai ser um crente normal, porque cansou de sofrer, parou do lado de uma fonte de água. Mas eu quero dizer glória, porque o anjo do Senhor sempre encontra os nossos mais complicados endereços. Quem desceu naquele deserto, o anjo do Senhor, enquanto você está sentadinho aí nessa cadeira, o mensageiro de Deus já te achou nessa manhã e está aí do teu lado. O que é que ela quer esquecer o que passou? O que é que ela quer? Fugir da mão de Sarah. Como é que o anjo chega, gente? O anjo chega gritando. Há, serva de Sarah, que anjo é esse, gente? Tudo que a mulher não quer ser, serva de Sarah, e o anjo já chega lembrando quem ela é, Há. Há, serva de Sarah, serva de Sarah, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã, você está marcada. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã, nem adianta tentar se esconder aonde você for. Uma voz vai dizer atrás de você, Há, serva, Há, serva, Há, escolhida, Há, profeta, Há, intercessora, Há, pastora, Há, missionária, Há, reagente. Nem adianta se travesti se esconder e ir para a maior igreja que você conhece tentar achar um cantinho para você. Alguém vai gritar, Há, aleluia. Conhecem você no ônibus, conhecem você nas vãs, conhecem você no trem, conhecem você no metrô, conhecem você quando você entra no hospital, conhecem você até de férias. Meu Deus do céu, é marca de Deus na tua vida, é tarde demais para voltar, dentro de você tem coisa que pertence a Ele, dentro de você tem coisa que é dEle. Não sou mais, é sim. Nem faço mais parte, faz sim. Não é leva, churicandarai. Nem sou mais crente, é sim. Não sou mais mulher de oração não, é sim. Há, Há. Aí o anjo chega. Aí diz assim. Que lindo. De onde vens? E para onde vens? Deus sabia. O anjo sabia. Mas algumas perguntas é para que nós nos lembremos. De onde vens? Para onde vens? Deus sabe. O anjo sabe. É só para você não esquecer. De onde vens? De onde vens? Deus sabe. De onde vens? Eu venho de madrugadas de oração. Eu passava a madrugada orando e chorando. Mas alguém dentro da minha casa me decepcionou e eu parei. De onde vens? Eu venho de um púbito. Eu já preguei um dia. Mas eu não aguentei o número de críticas pesadas. Parei. De onde vens, Há? De lindas composições. Eu compunha canções. Mas um dia alguém me disse, isso não vai dar em nada. Parei. De onde vens, Há? Das comissões de visitas eu visitava. Eu venho de mensagens proféticas que o Eterno me enviava. Mas um dia alguém me olhou com um olho acortante. Disse uma palavra dura. Eu fechei a minha boca e nunca mais tornei a abrir. Posso continuar? Posso continuar? E para onde você vai? Para o grupo dos espectadores Que chegam numa reunião como essa Para apontuar o que não está bem Para onde você vai? Para o grupo dos saldozistas Um dia eu fiz Um dia a igreja foi Um dia Deus me usou Para onde você vai? Para o grupo dos desigrejados Que olham a igreja de fora Apontando e dizendo Falta alguma coisa lá Para onde você vai? Para a depressão profunda No quarto escuro fechado Achando que a tua vida terminou Mulher, Deus te trouxe aqui Para lhe dizer Tem um caminho de volta Para você Porque quando a gente sai A gente não olha nada Quando a gente sai A gente não olha de onde saiu E nem quer pensar Para onde está indo Essas férias Vai acabar mal Esse tempinho fora do altar Vai acabar mal Essa história De que já fiz o que eu tinha Para fazer Vai acabar mal Mas tem mensageiro de Deus No Corafesp Ele está do teu lado Dizendo Vai acabar mal 1 3 3 2 2 1